Saudações pessoal, vamos dar continuidade às aulas sobre o SINAM A4D Vamos estar falando nessa videoaula um pouco sobre a ferramenta Bevel A Bevel é uma ferramenta muito parecida com o Strud e com o Strud Inner Porém, apresenta características bastante diferentes Vamos primeiramente criar um cubo E vamos procurar agora editá-lo Ou seja, transformar ele em polígono Clicando no Maker de Table do ícone ou na tecla de atalho C Feito isso pessoal, podemos estar utilizando a ferramenta Bevel Tanto para pontos, quanto para arestas ou para as faces Vamos primeiro fazer dos pontos Vamos clicar em um ponto aqui E com o botão direito clicamos no ponto E vamos estar vendo aqui a ferramenta Bevel Que também podemos digitar M e S Você pode escolher ou vem por aqui pelo botão direito Ou pela tecla M e a tecla S Clicando aqui no botão direito Vamos estar segurando e arrastando para baixo Vocês podem perceber que vai de ponta a ponta Um corte de triângulo No cubo No cubo Essa função Do Bevel De dar um corte aqui Vamos voltar aqui Podemos fazer com dois pontos Ou três ou quatro Vocês podem ver Que tanto selecionando aqui vai de um lado e do outro Certo? Isso aqui Dois pontos Ok pessoal Nas arestas Podemos fazer o seguinte Vamos clicar primeiro aqui E vamos estar Empurrando para baixo E criamos uma rampa No cubo Podemos estar alterando O tamanho E As subdivisões Quantas forem necessárias E alterando nisso A profundidade Vocês podem perceber que Dá uma Uma barriga na figura E um afundamento Podemos também Selecionar As quatro Arestas aqui E A gente pode estar Fazendo uma figura nova Certo? Podendo aumentar o número De subdivisões E Alterar a profundidade Encolhendo Inflando Criando uma nova figura Ou seja Não há limites Para vocês poderem fazer Figuras Da asas Da asa Da imaginação Bem diversificado Isso aqui pessoal Bem bacana Vamos Colocar agora Na parte de Faces Vamos dar Ctrl Z Ou voltar aqui No undo E clicando em cima Das faces Aqui Vamos estar Puxando aqui Opa Bevel Podem ver Aqui Existe uma Diferidade muito grande Para poder estar Utilizando Essa ferramenta Ela Pode ser Para cima Para baixo Para o lado Essa função Bevel Certo? Pessoal Subindo Fazer um pico Aqui em cima Volta Podemos utilizar O strut Subindo aqui Aqui Usar o bevel Aqui Utilizar De novo O strut Na parte de cima Usar o strut Inner Como a gente viu Nas aulas passadas Diminuir um pouco Aqui Novamente Strut E o bevel E o bevel Certo? Então Vocês podem ver Que dá para fazer Figuras Dá para fazer Paisagens Construir casas Uma variedade Bastante grande Que vocês podem Estar utilizando Com essas três Ferramentas Strut Strut Inner E o bevel Lembrando que Você pode Sempre acessar Clicando com o botão Esquerda Em cima do mouse E tem aqui Bevel Strude Strude In Matricas Strude Que vocês podem Estar Fazendo As suas Modificações Ou então Com a tecla M E S Ou M E T O D No caso Do Strude E o M W Ou I No caso Do Strude In Tá ok pessoal A função Bevel Ela é muito Utilizada Muito bacana De ser feita Acredito Que isso aqui Não deve ter Nenhuma dificuldade Para vocês Estarem Tendo conhecimento Aprenderem Qualquer dúvida Pessoal Retorne ao começo Da videoaula Procurem fazer Exercícios Testes Com outras figuras Que vocês possam Estar Colocando Na viewport Aqui E qualquer coisa Só perguntar Pessoal Até a próxima aula